Fala galera do canal Antiflagamba, galera de outros clubes que odeia aí a Mulambada e a Gambazada é o seguinte A Mulambada vai jogar hoje aqui no Nordeste pela Copa do Brasil contra o Autos do Piauí E a torcida da Mulambada daqui do Nordeste fizeram uma motocicleta aí seguindo o ônibus dos jogadores da Mulambada E essa carriata aí ganhou um apelido, ganhou aí carriata não, motocicleta, perdão, meus amigos E essa motocicleta ganhou um apelido, motocicleta dos vice do Palmeiras, meus amigos Então vocês vão ficar aqui com o vídeo dos Mulambos em cima da moto buzinando e a motocicleta dos vice do Palmeiras Fique com o vídeo aí, meus amigos, se inscreva no canal e vamos secar a Mulambada Quem sabe o Autos do Piauí pode aprontar alguma coisa hoje contra a Mulambada Para a gente poder zoar bastante esse time do Flamengo Tamo junto e é nóis e fique com a motocicleta dos vice do Palmeiras Tamo junto! Tchau! Tchau!